A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 5 Versículos 17 a 37 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não penseis que vinha abolir a lei ou os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo Antes que o céu e a terra deixem de existir Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei Sem que tudo se cumpra Portanto quem desobedecer a um só destes mandamentos Por menor que seja E ensinar os outros a fazerem o mesmo Será considerado o menor no reino dos céus Porém quem os praticar e ensinar Será considerado grande no reino dos céus Porque eu vos digo Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei E dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus Vós ouviste o que foi dito aos antigos Se não matarás Quem matar será condenado pelo tribunal Eu porém vos digo Todo aquele que se encolheriza com seu irmão Será réu em juízo Quem disser a seu irmão patife Será condenado pelo tribunal Quem chamar o irmão de tolo Será condenado ao fogo do inferno Portanto Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar E aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa tua oferta aí diante do altar E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão Só então vai apresentar a tua oferta Procura reconciliar-te com o teu adversário Enquanto caminha contigo para o tribunal Senão o adversário te entregará ao juiz O juiz te entregará ao oficial de justiça E tu serás jogado na prisão Em verdade eu te digo Daí não sairás Enquanto não pagares o último centavo Ouviste o que foi dito Não cometerás adultério Eu porém vos digo Todo aquele que olhar para uma mulher Com desejo de possuí-la Já cometeu adultério com ela no coração Se o teu olho direito É para ti ocasião de pecado Arranca-o e joga-o para longe de ti De fato é melhor perder um de teus membros Do que todo o teu corpo ser jogado no inferno Se a tua mão direita É para ti ocasião de pecado Corta-a e joga-a para longe de ti De fato é melhor perder um dos teus membros Do que todo o teu corpo ir para o inferno Foi dito também Quem se divorciar de sua mulher Dele uma certidão de divórcio Eu porém vos digo Todo aquele que se divorcia de sua mulher A não ser por motivo de união irregular Faz com que ela se torne adúltera E quem se casa com a mulher divorciada Comete adultério Vós ouvisteis também O que foi dito aos antigos Não jurarás falso Mas cumprirás os teus juramentos Feitos ao Senhor Eu porém vos digo Não jureis de modo algum Nem pelo céu Porque é o trono de Deus Nem pela terra Porque é o suporte onde apoia os seus pés Nem por Jerusalém Porque é a cidade do grande rei Não jures tampouco pela tua cabeça Porque tu não podes tornar branco ou preto Um só fio de cabelo Seja o vosso sim sim E o vosso não não Tudo que for além disso Vem do maligno Caríssimo irmão Caríssima irmã A justiça do reino de Deus A justiça do reino Que vai além das obrigações Cristão Não é apenas uma pessoa bem comportada Mas é aquela pessoa capaz De acrescentar Por causa da lei do amor Algo a mais em todos os seus gestos Em suas palavras Na busca da fidelidade Não basta não cometer adultério Não basta não jurar Não basta não matar os outros É preciso ir além Que domingo desafiador Porque estamos aqui Num dos pontos centrais Do sermão da montanha A justiça A nova justiça do reino de Deus É o apelo Que o Senhor faz Para todos nós É palavra de vida eterna A justiça do reino de Deus